A medida provisória número 881, chamada de MP da Liberdade Econômica, virou lei e já está em vigor no país. O relator da matéria na Câmara Federal, deputado Jerônimo Gerguen, esteve em Montenegro palestrando sobre o tema e como o ambiente de negócios deve ser impulsionado no país a partir da lei. O que nós estamos dizendo com a Lei de Liberdade Econômica é que o Estado passa a confiar no empreendedor de que ele tenha a condição, independente de um alvaral, de uma licença, cumprir as regras sanitárias, trabalhistas, de segurança e por isso essa lei é importante, porque ela cria um ambiente de negócios melhor para que o Brasil possa crescer. É óbvio que não é uma saída isolada, não é o único ponto, mas é uma soma de reformas como Previdência, como Tributária, Administrativa e a Lei de Liberdade Econômica que cria esse novo ambiente de negócios no Brasil. O deputado afirmou que a burocracia é um dos principais inimigos do empresariado, o que deve mudar com a nova legislação. Bom, são dois aspectos. A questão da burocracia, onde 289 atividades no Brasil passam a ter facilidade para abrir e que com as leis municipais isso pode ser ampliado, inclusive. Nós estamos agora com o projeto do médio risco, queremos levar a mil setores, mil atividades que entre baixo e médio risco serão contempladas de maneira direta nisso. E principalmente a questão contratual. A liberdade econômica é uma mistura de segurança jurídica com a questão da desburocratização. E nesse aspecto da segurança jurídica, o valor do contrato. O contrato empresarial passa a ser lei. Porque muitas vezes no Brasil as partes contratam e depois quem decide o que elas queriam contratar é o judiciário. Então nós agora estamos dando segurança jurídica e isso é um ponto importantíssimo para que os investimentos aconteçam no Brasil.